Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drost. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, mas não significa que vai ser ruim. Totalmente ao contrário, vai ter muita notícia boa e novidades incríveis pra vocês. Vocês estão ansiosos para a nova temporada de Fortnite? Confesso que eu não tô conseguindo nem dormir direito. Dia 20 parece que não chega nunca. Eu espero que tenha algo realmente que faça valer a espera. Então eu peço pra vocês de coração que me apoiem no Fortnite. Isso ajuda de verdade. E sério, eu não tenho como agradecer todas as pessoas que me apoiam atualmente. Vocês são demais. Inclusive quando vocês comprarem um passo de batalha novo da temporada 2, vai me ajudar muito. Não esqueçam de dar like e de se inscrever no canal. Agora vamos para o tema do vídeo de hoje. Muita gente sente falta de séries novas no canal, porque muitas vezes eu só trago continuações de episódios. O plano esse ano é terminar praticamente todas as séries atuais, pra dar espaço a novas séries. Inclusive como vocês viram na Thumb, uma das primeiras séries novas vai ser o BBB no Fortnite. Se vocês gostam do programa ou não, não faz diferença. Até eu mesmo não assisto, mas apenas é uma base pra galera ficar familiarizada com a série. O nome da série vai se chamar Big Battle Brasil. Como vai funcionar? Eu vou pôr 6 personagens na casa, isso significa que vai ter 6 episódios. Os personagens vão ter características únicas. Alguns vão ser novos e outros vão ser já existentes do canal. E adivinha o que é mais incrível? No final de todo o episódio vai ter um paredão, aonde vocês vão votar em quem vocês querem que saia da casa. Eu ainda não me decidi aonde vai ser feita a votação, mas no primeiro episódio já vou avisar e deixar explicado. Uma das notícias legais é que você tem a liberdade de ir agora nos comentários e falar qual personagem atual do canal vocês querem que vá para o BBB. Eu vou pegar o personagem mais escolhido e pôr na casa. E comentem também o porquê ele ou ela deve ir para o BBB. A casa atualmente está em construção, vai dar um trabalho grande, mas eu pretendo fazer algo muito divertido de assistir. Inclusive, novamente, vai nos comentários e digo que não pode faltar na casa, isso vai ajudar muito a desenvolver a casa melhor no criativo. A casa só tem uma piscina ainda. Se vocês quiserem ver o processo de criação da casa, entra no Discord que está aí na descrição. Quem sabe você não ajuda a construir ela. Eu posso chamar vocês a qualquer momento para ajudar no criativo. A ideia é ter a primeira série do canal que vai ser totalmente decidida por vocês e totalmente interativa. Eu acho que vai ser muito divertido. Sério, eu estou muito animado e empolgado para fazer essa série com vocês. Ela provavelmente lança mês que vem, porque até lá vai estar tudo pronto. Na Thammy, vocês também devem ter reparado algo diferente. Uma skin que não existe no Fortnite, não é? Então, o inscrito fiel do canal, que eu já falei aqui, ele dubla o Jorge, inclusive. Ele fez um concept skin minha, do Bonnie e do Flakes. Ficou muito irada elas. Vocês comparariam essas skins? Eu não pensaria duas vezes. Inclusive, ele tem um canal que ensina a fazer isso. O canal dele está na descrição. Agora, mudando de assunto. Qual o personagem do canal que vocês mais gostam? Você pensou no Cleito? No Gluposo? Ou até mesmo no Maicão? Tudo dia eu recebo comentários da galera pedindo continuação das séries no canal. Então, não se preocupem. Como vocês viram que eu estou postando bastante vídeo agora, as séries vão voltar com tudo. A primeira a voltar é Cleito e Robson, que vai ter o episódio especial com Peixoto e a Banana. Eu vou soltar uma pequena descrição para deixar vocês ansiosos. Peixoto e Banana não confiam em Cleito e Robson e fazem eles de prisioneiros. Em alto mar, enquanto isso acontece, o navio é atacado por piratas um tanto peculiares. Seria essa a hora das duplas se unirem para o bem maior? E sobre o Maicão, eu preciso realmente saber se vocês querem continuação. Faz muito tempo que eu não continuo a história dele. Se bem que um dos vídeos mais atuais é o especial de Natal, que praticamente é uma história dele. Ah, e o que falar sobre o Gluposo? Finalmente eu terminei a história da origem do Gluposo. Vocês podem conferir ele aí no canal. Tem 4 episódios. E digamos que é uma história bem emocionante. Eu pretendo fazer um filme com os 4 primeiros episódios, adicionando cenas extras e alguns spoilers. Inclusive eu vou mostrar agora uma cena que foi excluída, que era para ter ido para o episódio 4. Então se você não viu ainda, cuidado com o spoiler. Meu único amigo. Agora vem uma notícia talvez surpresa para vocês. Finalmente vai ter a continuação de Batman vs. Desentupe Man. Com participação total da Arlequina. O episódio vai envolver o romance do Desentupe Man com a Arlequina. Onde ele é gado demais e ela simplesmente só quer roubar. Não vou dar mais nenhum spoiler além disso. Mas eu vou mostrar a thumb do vídeo para vocês terem uma noção. E aí, gostaram? E fica com esse pequeno teaser aí do episódio. A ideia desse ano é dar uma continuação e finalização de todas as séries do canal. Para vocês não ficarem nervosos com uma história sem fim. Inclusive, Desentupe Man e Ultimato, eu preciso continuar, não é? Eu tenho todas as cenas gravadas da Batalha do Thanos contra o Desentupe Man. Mas eu preciso elaborar o roteiro. Para vocês não assistirem um vídeo ruim. Muita gente acha que eu tenho uma equipe para criar um roteiro e tudo mais. Não se enganem. Tudo isso que vocês veem no canal de edição e roteiros é apenas eu. Inclusive, 90% dos personagens do canal sou eu que dublo. Eu já pensei em ter uma equipe. Mas é impossível passar minhas ideias loucas de uma forma que consiga sair da forma que eu queria. Então eu ainda prefiro trabalhar sozinho. Claro que na criação de mapas, muitas vezes a equipe de Fortiflis Team me ajuda no Discord. Aquele mapa que eu fiz invadindo Epic Games, eu fiz sozinho. Inclusive, o código do mapa está disponível para todo mundo jogar. O mapa mais atual que a equipe está fazendo para o próximo vídeo é o mapa de Gotham City. Onde vai se passar algumas cenas do especial do Desentupimento. Agora falando sobre personagens novos. Eu vejo que muita gente comenta para eu fazer histórias de origem de personagens do Fortnite. Eu quero saber de vocês aí nos comentários. Qual personagem eu devo fazer origem aqui no canal? Tem muitas possibilidades. Agora eu vou matar uma dúvida que quase 100% das pessoas do canal tem. Como eu faço para gravar contigo, Drost? É muito simples. É só você entrar no Discord, ficar em joelho no canal Avisos e esperar eu anunciar uma gravação. E daí? Como eu faço para participar? Eu bloqueio o chat geral de texto e começo a pedir para todos entrarem no canal de voz geral. Para eu anunciar as skins que vou precisar. Logo depois disso, eu peço para todos que estão na chamada de voz mudar seu apelido no servidor para a skin que eu pedi no chat geral. Aí se a pessoa fizer isso direitinho, eu puxo na minha sala e adiciono ela e começamos a gravar. Muito simples, não é? Eu não tenho um dia certo para fazer as gravações. Por isso é importante estar ativo sempre no Discord. Mas o importante é que todo mundo tenha a chance de participar, não é? Agora para você que ficou até aqui no vídeo, muito obrigado. E sabe como é que eu vou agradecer? Com um concurso valendo o passe de batalha da Season 2, ou Season 12, como vocês preferirem chamar. No Discord tem um chat de fanarts. A fanart baseada no Fortiflits mais criativa e incrível vai receber um passe de batalha e ainda vai poder escolher o nome de algum participante do BBB. Isso mesmo. O concurso vai valer até o dia 19 ao meio dia. Então corre lá e se prepara para ganhar esse passe de batalha. Ah, e para melhorar, vai ser dois ganhadores. O primeiro e o segundo lugar vão ganhar um passe de batalha. E antes de finalizar o vídeo, eu só quero deixar uma pequena curiosidade aqui. Eu fui aqui no painel do YouTube e descobri algo que me deixou chocado. 57% das pessoas que assistiram o meu canal nesse mês não se inscreveram. Mano, é só clicar no botãozinho vermelhinho ali e pronto, está escrito. Não precisa de mais nada. É só isso. Por favor. Então é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham se divertido. Espero que tenham ficado animados com as novas novidades do canal. E é nóis. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like e comentar aí tudo o que a gente combinou no vídeo. E falou!